A greve começou hoje e começou também a pressão. Começou a pressão, tanto no Hospital Regional por parte da coordenação, quanto na Santa Casa e no setor público. Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivar Agão, no plantão da informação. Estamos em Sobral, estou com a Solange, ela é do Cíntico de Saúde. A partir de hoje, dia 29, inicia a greve nacional da enfermagem. Estou aqui com a Solange. Sobre esse momento, Solange, seja bem-vindo ao Sobralenses Plane Mais. Bom dia, bom dia, Ivo. Gratidão por vocês virem cobrir o nosso movimento. Nós estamos aqui iniciando a greve nacional. Foi um chamado das nossas entidades nacionais voltado para o piso da enfermagem. Um piso que já foi conquistado, já é lei, já tem orçamento. E hoje está no julgamento sobre o STF, com dois votos favoráveis e cinco desfavoráveis. E houve assembleia e foi defragrada a greve no estado do Ceará, assim como também em outros estados. A nível nacional, hoje a gente tem movimento em todos os estados do Brasil. Também, nossos municípios estão presentes, alguns aqui, mas nós estamos coordenando a greve na frente dos hospitais na região norte. Nós estamos com Barroquinha, Camusim, alguns outros da região Marcos, Cruz, Parado, com 30%, 70% na greve. Não estão todos aqui. Sobral, nós estamos com representatividade do regional e Santa Casa e alguns das unidades básicas de saúde. Hoje a gente se surpreendeu com um comunicado por parte de um trabalhador que esse grupo, que estava organizado 30%, 70% para estar aqui, recebeu ameaças que não eram para vir. Foi da Santa Casa, do hospital regional, de onde foi? Nos dois lados, né? Foi dos dois lados. Estavam tudo com escala de greve organizado, mas, infelizmente, eles estão acuados sem poder. A gente até compreende que são pais e mães de família que só têm esse emprego. Só que a gente quer deixar claro para esses trabalhadores que a hora, e foi agora, é a lei, é o futuro deles que está em jogo. Se perde hoje para ganhar amanhã. E a gente precisa fazer esse calendário de greve nos hospitais, na Santa Casa. Começa hoje. Lógico, a gente tem uma representatividade, mas a gente não vai parar. A gente vai fazer as visitas nesses hospitais, solicitar que os trabalhadores comecem a organizar suas escalas de greve. A gente vai dar total apoio, né? A gente está aqui para apoiar enquanto centro de saúde, mas a gente precisa que a categoria venha a nos apoiar a sua própria lei. Porque, de repente, derruba essa lei e aí pronto. Acabou-se a chance de um piso salarial para a enfermagem. E isso é para o futuro de quem está estudando também. A gente precisa também que os acadêmicos de enfermagem se façam presentes nesses movimentos, nessas organizações. Sobral é um polo de enfermagem. A gente sabe que nós temos aí o Luciano Feijão, o Inta, a Uva, que precisavam estar aqui presentes, apoiando esse momento. Porque é o futuro deles também. Eu acho que eles, mais do que nunca, poderiam estar aqui nesse movimento. O que foi que aconteceu? Que eles não estão aqui presentes? Assim, eu não recebi nenhum comunicado de nada. Simplesmente não estão, né? E a gente está aqui chamando a atenção. A gente está aqui chamando a atenção desse grupo também para se fazer presente aqui no movimento e apoiar a enfermagem, né? E assim, a gente passa aqui para a Verinha, Verinha... Deixa eu só, antes de a gente conversar com a Verinha, qual é o cenário hoje do hospital regional, hospital Santa Casa? 30% dos profissionais trabalhando? O cenário é esse? Como é que está? Pronto. Hoje, devido à pressão que eles tiveram, os trabalhadores estão lá na sua totalidade. A greve começou hoje e começou também a pressão? Começou a pressão, tanto no hospital regional por parte da coordenação, quanto na Santa Casa e no setor público, né? Por quê? Porque, assim, Ivo, hoje existe uma pressão dos patrões para que essa lei seja derrubada. Então, não... Eles, mais do que nunca, têm um interesse maior, né? De não dividir o lucro, de não repartir esse lucro, de não repassar o que é de direito dessa categoria que sofreu tanto aí, que vem sofrendo ao longo dos anos. Não só por conta da pandemia, mas você sabe, ganhar um salário mínimo. Tem município, Ivo, por aí, que as pessoas ganham menos de um salário mínimo. A gente tem visitado o município que a pessoa está ganhando... O trabalhador, o técnico de enfermagem, está ganhando 500 reais. Eu recebi contra-cheque de 500 reais no centro de saúde. Então, é vergonhoso hoje. E era a hora. E, assim, hoje a gente está aí com cooperativas, contratados. Então, assim, está muito difícil para a enfermagem, mas eles precisam reagir. O sindicato está aqui para apoiar. Só precisa que eles venham fazer sua parte também. Deixa eu conversar com a Lidiane. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Sobralense. Sobre esse momento, fique à vontade. Bom dia, Ivo. Bom dia ao Sobralense. Eu faço parte da enfermagem há 14 anos, já que eu trabalho na área. E estou aqui hoje representando meus colegas, meus companheiros de Santa Casa e de Hospital Regional Norte. E dizer ao Sobralense e aos meus colegas que eu esperei 14 anos por isso. É um sonho ver a enfermagem parada. É um sonho ver a enfermagem do Brasil inteiro parada em busca de melhorias para a nossa categoria. Nós estamos saindo de heróis de uma pandemia. Nós fomos vistos como heróis numa pandemia. Fomos aplaudidos numa pandemia. Dois anos depois, menos de seis meses depois de uma pandemia, viramos vilões. Estão dizendo que nós vamos falir um país. Não, a enfermagem não vai falir o país. Dinheiro tem. Recurso para os hospitais públicos, filantrópicos, veio. E os hospitais privados e particulares também tem. Eles não vão falir por isso. Não vão falir pagando o piso da enfermagem. Até porque eles lucram milhões por ano. E é por isso, pela enfermagem, que eu estou aqui representando a minha categoria. Representando meus colegas de Santa Casa e Hospital Regional Norte. E sim, eu apoio a greve da enfermagem. E se precisar parar, quanto mais dias for, eu vou estar parada em apoio a essa classe. Que eu tanto amo. A enfermagem, ela trabalha por amor, mas ela também, ela trabalha não por amor, mas ela trabalha com amor. Mas a gente também precisa do nosso reconhecimento. Nós temos filhos, a gente larga nossa família, a gente larga nossos entes em casa. Eu perdi entes na pandemia, eu perdi minha avó na pandemia. E eu vivi os dois lados da moeda. Eu fui o familiar que perdeu e eu fui o profissional que cuidei. E hoje eu não tenho esse reconhecimento, porque o STF está tirando isso da gente. Está nos privando disso. Então, ao Supremo Tribunal Federal, que eles olhem para a gente como heróis, como olharam há dois anos atrás, em 2020 e 2021. Nós continuamos heróis. Nós continuamos na linha de frente. Nós continuamos cuidando. É por isso que nós estamos aqui hoje, em busca de melhoria, em busca de reconhecimento. E nós não precisaríamos estar nessa humilhação toda, porque é um simples salário que nós estamos reivindicando e que o Estado, e é uma lei, está lá na Constituição. Só estamos pedindo a eles que eles se façam cumprir a Constituição. É só isso. É por isso e para isso que nós estamos aqui. Eu sou a enfermeira Vera. Eu estou aqui nessa greve e estou junto com a minha amiga Ana Maria. Ana Maria vai se fazer presente e vai falar sobre nós. Nós que trabalhamos no Hospital de Coriaú. Sou sobralense e trabalho lá em Coriaú. E a Ana Maria vai dar maiores detalhes sobre o início da nossa greve, que o STF libere aí o nosso piso. Bem, eu sou Ana Maria. Eu sou enfermeira formada em 1998. Eu sou uma enfermeira formada em 1998. E o meu salário, em 1999, era apenas R$ 500,00 a menos do que hoje. No município de Coriaú, no qual eu sou concursada e a galera concursada aqui, é o salário do enfermeiro lá, o salário base de 2003, é o mesmo salário base de 2023. 20 anos onde a gente não tem um aumento de 1,00 e em 2003, o salário mínimo era coisa de 300,00 reais. Ou seja, há uma defasagem muito grande. Eu estou falando em nível de Coriaú, mas isso é uma realidade nacional, certo? A gente tem um grau de responsabilidade muito grande. A saúde, principalmente de cidades do interior, ela é basicamente sustentada na coluna da enfermagem. A gente está na vacina, a gente está na assistência, a gente está no acolhimento, a gente está no cuidado, a gente se envolve com os pacientes, a gente sofre com eles, sabe? A situação, a gente ser vista como um profissional descartável a cada mudança de prefeito, a cada mudança de gerência, a gente é usado como massa de manobra, como uma massa de modelar e temos que se moldar a cada gestão. A gente não tem segurança, a gente sofre retalhação, a gente sofreu agora, por dizer que está aqui, um silêncio ensurdecedor da classe e dos colegas. Então, gente, a gente precisa se mobilizar, porque agora é agora. Agora é que nós temos que nos fortalecer enquanto classe e sair desse marasmo e dessa desqualificação que nós temos. Eu vi uma vez uma funcionária técnica de enfermagem que saía prefeito, ela entrava, entrava prefeito, ela entrava. E aí ela disse uma coisa, eu disse assim, Ana, eu me sinto um copo descartável. E é assim a dor da gente. A gente é visto como um profissional de menos importância, porque a gente está na base e porque a profissão de cuidar é desvalorizada. O Brasil estruturalmente é escravagista, não acha justo pagar profissionais por um trabalho digno. Assim são as grandes empresas que não querem pagar um salário digno. É a escravidão dos tempos modernos, certo? Então, nós precisamos nos mobilizar e nos tornar fortes. Exemplo, o cuidado, a maternidade, que é um trabalho gratuito, onde as mulheres não recebem nenhum valor, é substituído para a enfermagem, onde também não somos merecedoras de ganhar pelo nosso cuidado. Temos que fazer por amor, e eu me garanto, não tem enfermeira, enfermeiro que ame mais a profissão do que nós. Nós amamos a profissão, nós gostamos do cuidado, mas não nos sentimos amparados por gestores, por patrões, por político e nem por sociedade. Porque a gente está lá todo dia, no dia que a gente falta, até paciente liga para a gente dizendo de fazer foro. Então, pessoal, vamos aderir à greve, vamos fazer a nossa parte, e vamos lutar com toda a força do mundo para a melhoria da nossa categoria. Viva a enfermagem! Bom dia, Ivo, bom dia a todos os ouvintes do Sobralense. É um momento agora de greve, de unir o profissional da enfermagem, em prol do piso salarial da categoria, pressionar os governos e mobilizar a categoria. Então, a gente está convocando todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, auxiliares, a se fazer presente aqui na greve. Ok, Solange, para encerrar, uma mensagem para os internautas, sobretudo para os sobralenses que estão assistindo nesse momento. A gente queria encorajar a categoria, encorajar a enfermagem, pedir que eles compareçam, que façam seus calendários de greve. É muito importante hoje dar essa paralisação para que a gente possa ganhar mais na frente, quebrar o medo. Hoje a gente precisa, a categoria precisa quebrar esse medo e vir para a greve. e escutar o chamado nacional. O Cine Saúde está aqui para apoiar. Também pedir para a população compreender esse momento da greve. A gente não vai parar o serviço porque é um serviço essencial, então precisa ficar 30% trabalhando e 70% na greve. E a gente convoca todos os enfermeiros da atenção básica, todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham nas unidades básicas de saúde para fazer suas escalas. As coordenações da enfermagem do Hospital Regional e da Santa Casa, façam suas escalas, nos mandem, porque a gente não tem condições de fazer as escalas, mas eles mesmos podem fazer, nos mandar. A gente está com frequência da greve, a gente vai estar encaminhando essas frequências para o estadual, mas a gente precisa da colaboração da categoria. Hoje é importante, como já foi falado aqui pela enfermeira, pelas trabalhadoras, que se faz importante mostrar a importância do serviço da enfermagem para a sociedade. E para isso é preciso parar esse momento, para que a gente consiga organizar a lei do piso da enfermagem. E que o STF reconheça o trabalho desses guerreiros, não só por conta da pandemia, mas porque a longo dos anos vem prestando serviço ao Sistema Único de Saúde, ao setor privado. Que os grandes empresários dividam seus lucros com a categoria, que procurem reconhecer e valorizar a enfermagem. Muito obrigada. Estamos em frente à Unimed. Tem algum profissional da Unimed aqui, Solange? Não, não tem nenhum profissional da Unimed aqui. E por isso a gente, foi a propósito fazer. Medo? Com certeza medo. Mas foi a propósito fazer aqui, porque a gente sabe que existe uma pressão do setor privado para derrubar o piso salarial da categoria. Obrigada, Ivo. Obrigada, Sobralense, por participar. E a gente solicita a colaboração da sociedade e da enfermagem. Muito obrigada.